Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje galera eu vou falar sobre o episódio de Walking Dead que teve no último domingo e ontem pela Fox, tá certo? Eu faço isso toda semana, toda quarta-feira às 10 horas da noite eu coloco esse vídeo, pra quem não está familiarizado vou falar sobre o episódio que foi eu, vou dizer o que eu achei e vai ter spoiler, vou falar sobre o episódio inteiro, tá bom? Então beleza, se você não quer spoiler, você ainda não viu o quarto, quarto episódio da quinta temporada, não assiste esse vídeo, a não ser que você queira saber spoiler, mas aí é com você. Galera, o que aconteceu? Eu vou dizer logo de cara que eu gostei demais desse episódio, eu sei que tem gente que achou horrível, porque é normal, porque as pessoas querem ver todo mundo se matando, pipocando, não sei o que, o Walking Dead não é isso, se você está vendo o Walking Dead pra ver esse tipo de coisa, vai procurar outra série, o Walking Dead não é mata-mata, certo? O Walking Dead é uma série muito complexa e esse episódio só aumentou a complexidade, tá? O que aconteceu? A gente descobriu o que aconteceu com a Beth, né? Ela foi raptada e foi encontrada por pessoas, né? De um hospital em Atlanta que estão socorrendo as pessoas, coisa e tal. E tá tudo bem organizado ali, tem um médico, tem policiais e tal, e eles estão ali se embarricando lá e trazendo pessoas que eles têm encontrado machucados. Só que, eu vou logo dar de cara explicar o que é a verdade. Se você não reparou, no final do episódio, quando a Beth foge, tenta fugir do hospital, ela passa por vários carros com aquela cruz branca atrás. Ou seja, eles não estão resgatando ninguém, eles estão raptando as pessoas pra colocá-las lá dentro pra obrigá-las a trabalharem. Porque qual era o conceito deles? Eles te salvavam, entre aspas, cuidavam dos seus ferimentos e falavam que vocês estavam devendo a eles. E você tem que trabalhar lá, tá? Pra pagar o que eles te deram e aí depois você pode ir embora. Só que isso é uma mentira e ninguém vai embora. Ninguém vai embora. Você fica lá pra sempre, eles ficam te dando coisas pra você, tipo, quando você come, você deve mais. Você precisa de qualquer coisa, você vai devendo mais e fica numa bola de neve e isso, tu fica preso lá pra sempre. E a Beth, né, que a gente, sempre considerada de longe, na verdade, ela é a mais fraca do grupo do bonde neurótico. Muito por causa que o bonde neurótico do Rick é muito neurótico, tá entendendo? E ela é a mais fraca. E ela nunca participou de ação nenhuma, praticamente. Ela ficava lá cuidando da Judith, ela aprendeu com o pai lá, negócio de medicina, de como, né, fazer alguns procedimentos. Ela sabe algumas coisas e tal. E, pô, como é que ela vai fugir disso aí? Se fosse o Daryl que fosse raptado, ele ia sair matando todo mundo e ia embora. Se fosse a Michonne também, mas eles pegaram logo a mais fraca de todos que é a Beth. E ela não tem nenhuma condição de fugir dali. E aí a gente teve uma total nova perspectiva do Walking Dead, né? Não vimos absolutamente nada de Rick, de Daryl, Michonne, ninguém. Nem do Abraham com o Glenn, nada. Só vimos o que aconteceu com a Beth. E eu achei isso muito legal, foram introduzidos vários personagens novos. E eu gostei de todos eles. A policial, a Dawn, a atriz é excelente e ela é impecável no seu personagem. O médico também é muito bom, o cara que faz. E ele é um personagem que eu queria que ficasse muito. Foi introduzido, né, o ator que fez a série Everybody Hates Chris. Aqui no Brasil, todo mundo odeia o Chris, que é uma série muito boa. E esse garoto é muito bom e ele mandou demais. O Noah, ele... Eu acho que ele vai continuar, ele é relativamente famoso, ele não vai sair da série tão cedo, eu imagino. E ele é muito bom também. A participação dele foi excelente nesse episódio, ele foi um aliado da Beth, né? E aí nós tivemos também o policial tarado maníaco lá e a tal da Joan, que acabou morrendo depois. E outros personagens lá meio secundários, que a princípio são só essas pessoas mesmo. Eles descobriam que eles estão em Atlanta, né? Então isso leva a crer que a galera vai aí em Atlanta pra salvar a Beth, né? Voltar e voltar pra cidade é muito perigoso. Vocês sabem que a cidade tem zumbi demais, né? E o que aconteceu foi que a Beth logo de cara entendeu o esquema. Falando com o Noah, falando com o médico e tal, eles entenderam mais ou menos como foi a situação. E o que foi que aconteceu? Afinal, quando ocorreu o problema, todo mundo se embarricou lá no hospital e ficaram lá. O hospital tem bastante recurso, tem comida, tem, obviamente, remédio pra cacete, né? Tem condição de fazer cirurgias, coisa e tal, né? Tem tudo, tem energia. Normalmente, hospitais, principalmente públicos nos Estados Unidos, tem geradores e geradores. Então eles vão ter energia por muito tempo e eles conseguem extrair mais. Então isso aí é tranquilo. Então eles resolveram ficar lá e tentar ajudar as pessoas. Quem inventou esse sistema de que a pessoa, quando foi socorrida, era salva? Era salva, ela tinha que pagar a sua estadia? Foi o médico, mas não foi a intenção dele de fazer o troço virar esse esquema. E a policial, ela parece... Eu acho, sinceramente, eu acho que ela é uma pessoa boa. Eu não acho que ela é uma pessoa ruim, ela não acho que é uma pessoa má. Mas ela tá cega, sabe? Com essa questão de achar que vai vir alguém socorrer eles. Achar que, tipo, meio que... A Beth queria ir embora, queria encontrar os amigos dela. E é uma olhada, tipo, o que você tá fazendo? Você tem que ficar aqui, não sei o que, porque, tipo... Sabe, ela não consegue entender direito. Ela acha que vai vir socorro, mas não vai, né? E aí coisas meio sordes lá dentro, como os policiais homens estupravam as mulheres que apareciam lá, Tipo, pra manter, né? Eles bem animados e fazendo o seu trabalho direito. Coisa que o cara tentou estuprar a Beth algumas vezes durante esse episódio. A Beth acabou, matou, jogou ele pra cima do zumbi e se fudeu. Se fudeu. E... O episódio não é que é devagar, mas não tem ação. É tudo a gente conhecendo aqueles personagens. Eu gostei muito, eu gosto de coisas assim. Conhecendo aqueles personagens, conhecendo aquela situação. E a gente se esperando. Caramba, o que vai acontecer agora? Porque não acabou a sequência do hospital. No final, quando a Beth escapa com o Noah, que é uma cena excelente. E a cena final é foda. Que ela vai... A Beth como? Vira beressa, matando tudo quanto é zumbi, boladona. O Noah consegue fugir e ela não. Ela é pega. E no final, né? Pra matar do coração. A Beth é pega e... Ela volta lá pra cima. Toma uma surra da policial. Que ela tem que fazer mais pontos na cara ainda. E eles vêm... Eles trazem uma pessoa na maca. E essa pessoa é a Carol. Então, o que que aconteceu? São muitas dúvidas que eu tenho. Por quê? Se essa questão da Carol chegando lá. Isso é antes ou depois do Daryl ter voltado? O Daryl vai lá no hospital e depois vai voltar pra aquela cena que a gente viu no episódio anterior? Será que o Daryl tá por ali ainda? O que será que aconteceu? Quem são as pessoas que o Daryl levou pra lá? Pra encontrar com o Rick? Porque ele fala... Pode sair, gente. Mais uma pessoa. Não era uma pessoa. No mínimo duas. Podem sair. E aí é aquele negócio, né? Todo mundo que se depara com o grupo dos heróis do Rick lá. Se fode. Né? Por quê? Canibais se fuderam. Governador se fudeu. Zumbis nem se fala. Os caçadores lá que tentaram... Que recrutaram o Daryl e isso aqui. Todo mundo morreu. Eles não sabem. Eles não tão... Esse é o erro de você querer ficar raptando as pessoas. Às vezes você rapta alguém. Que, né? A Betty era desse grupo dos cruéis bolados lá. É. É assim. Mas ela era mais fraca. E mesmo assim, as tracas ela fez. Né? Agora a Carol. A Carol vai matar todo mundo. Porque ele bando de bundão lá dentro que não tem... Ela vai matar todo mundo, a Carol. Só se ela ficar em coma lá. Tipo, imagina. Ela acorda. Aí eles dão aquele papinho lá pra ela. Aí encontra a Betty. Aí a Betty conta tudo pra ela. Já era. O dia seguinte ela mata todo mundo dormindo. Tá nem aí. Explode esse hospital. Então, eu tô muito animado pro próximo episódio. Porque vai ser quente. Porque a Carol não é de brincadeira. Você viu que ela fica ficando mais sozinha. O que que ela fez lá com aquela porra com a gestação de términos. Sozinha. Imagina agora o que que é. E a Betty até sabe o caminho de saída agora. Então, ficou mais fácil ainda. Mas imagina se o Daryl invade o seu hospital. Caralho, você é uma doideira. E eu acho que... Podem ficar... Eu acho que... Eu acho que esses personagens deveriam ficar. Tipo assim, a Dawn. O Noah. E o médico. Porque eu esqueci o nome agora. Eles poderiam ficar. Eu não acho que a Dawn vai... Eu acho que a Dawn deve morrer. Sinceramente. Não tô falando que eu queria que ela morresse não. Eu acho que ela vai morrer. Porque vai entrar em conflito. E não... Alguém vai sair morto dessa história. Né? O médico... Pô, imagina o médico no bonde do Rick. É o que tá faltando, né? É o que tá faltando. E o hospital cheio de recursos. Podem pegar um montão de coisa lá pra ir pra Washington. Sei lá. Ideias. Ideias. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham. Vocês acham que... Vocês acham que... O que vai acontecer? Você acha que o Daryl vai aparecer por lá? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Adicione no vídeo de favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!